Você sabe a origem do nome da banda Charlie Brown Jr.? Foi em 91, quando o Choron tinha dado ali um grande passo para sua carreira musical. Após o vocalista de uma banda local ter ido ao banheiro do barzinho, o Choron simplesmente assumiu o vocal. Logo depois, o Choron foi convidado pelos integrantes da banda WhatsApp para entrar como vocalista e o mesmo o aceitou. Foi quando o Choron conheceu o Champion, um garoto que na época, aos 12 anos de idade, já tinha entrado para a música como baixista. Após um tempo dos dois tocarem juntos, o Choron saiu da banda e logo depois o Champion também saiu. Até que o Choron montou a sua banda e o convidou para participar, sendo assim o primeiro a ingressar. Foi quando surgiu o convite para o Vini e o Fernando, onde ficaram juntos durante um tempo, até que os dois decidiram se dedicar aos estudos e saíram da banda. Logo depois, o Choron convidou o Renato Pelado e o Marcão, onde já tinha o nome Charlie Brown Jr., criado pelo Choron no finalzinho de 92. Tanto que em abril de 93, no aniversário do Choron, o primeiro show da banda já possuía o nome de Charlie Brown Jr. Já no final de 93, chega o Thiago, formando assim o elenco clássico que lançou o primeiro disco da banda. Com o Choron no vocal, o Champion no baixo, o Pelado na batera, o Marcão na guitarra e o Thiago na guitarra 2, completaram assim a formação da banda Charlie Brown Jr. Mas e você, sabe a origem do nome da banda Charlie Brown Jr.? Há rumores e alguns relatos não oficiais que tudo aconteceu de uma forma inusitada em meio de um suposto acidente de carro. Após o Choron atropelar uma barraca de coco chamada Charlie Brown, lá em Santos, já o Jr. teria vindo logo depois, pelo fato que se consideravam filhos do rock. As primeiras apresentações do quinteto aconteceram em Santos e São Paulo, especialmente em campeonatos de skate. Após de tocar nos três primeiros discos, Thiago Castanho se desligou da banda. Antes de voltar e assumir por definitiva as guitarras do Charlie Brown Jr. no ano de 2005, Thiago montou um estúdio Digital Groove em Santos, com sua administração de empresas durante seis meses, e gravou um acústico MTV com a banda Ira. Durante um show em Porto Seguro, para mais de seis mil pessoas, em 2002, ocorreu um problema congerador, fazendo com que apagassem todas as luzes e desligassem os equipamentos. E mesmo assim, o público acompanhou. Em coro e no escuro, Choron cantando não é sério. Choron, batizado de Alexandre Magno Abrão, formou a banda Charlie Brown Jr. na cidade de Santos, no litoral de São Paulo, na década de 90. Ele era o único integrante que permaneceu durante todas as fases do grupo, lançando nove discos de estúdio, dois álbuns ao vivo e duas coletâneas. Além da carreira musical, Choron também escreveu roteiros para o filme O Magnata, de 2007, dirigido por Johnny Araújo. E esse foi mais um Você Sabia? Ace One? Será mesmo ser verídico este rumor sobre a origem do nome da banda Charlie Brown Jr.? Deixe aqui nos comentários e até a próxima!